O minuto da sua atenção, do repito da produção Só novidade? Só novidade, rapaz gente, agora é só novidade Só novidade, piranha Paralho Tenta na pica, quicando gostoso Na minha piroca, você não sai mais Tenta na pica, travando gostoso Na minha piroca, você não sai mais Tem que tu quer, senta safada Vai na via, descendo e subindo Tente a potência do pau penetrando Ela sente a potência da pica saindo Tente a potência do pau penetrando Ela sente a potência da pica saindo Ela sente a potência do pau penetrando Ela sente a potência da pica saindo Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Na treta é o seguinte, papo de esculacho Na treta é o seguinte, é papo de esculacho Vai, vai tomar de quarto, vai tomar de lado Vai tomar de quarto, vai tomar de lado Na treta é o seguinte, é papo de esculacho A novinha safadinha, ela chupa meu piru com batom Tá tudo borrado, tudo colorido Ela vem aqui pra Marconi Só pra borrar o batom A novinha safadinha Ela chupa meu pulo, pra meu pulo, pra meu piruto Pra meu pulo, pra meu pulo, pra meu pulo, pra meu piruto Com batom Aê DJ Uribit É que nem o Mano Brown falou Mostra pra esses cu como é que faz De ponta a ponta barulhando tudo O minuto da sua atenção O repete da tradução O minuto da sua atenção O repete da tradução Só novidade Só novidade Agora é só novidade Só novidade piranha Paralho Música Música Vai, vai ficar de quarto, vai, vai ficar de lado Na treta é o seguinte, é papo de esculaxe Vai tomar de quarto, vai tomar de lado Vai tomar de quarto, vai tomar de lado Na treta é o seguinte, é papo de esculaxe A novinha safadinha, ela chupa meu piu com batom Tá tudo borrado, tudo colorido Ela vem aqui pra Marconi Só pra borrar o batom A novinha safadinha Ela chupa meu pio, pra meu pio, pra meu pio Pra meu pio, pra meu pio, pra meu pio Pra meu pio, pra meu pio, pra meu pio Com batom Aê DJ Uribit É que nem o Mano Brown falou Mostra pra esses cus como é que faz De ponta a ponta barulhando tudo